Gente, olha, a Polícia Militar cumpriu mais um mandado de prisão ontem na região central aqui da cidade, viu? A nossa querida patrulheira, Dai Oliveira, tem mais informações pra gente. Dai, é com você! Oi, Rúdio. O caso aconteceu aqui na Avenida Filinto Miller, onde eu estou no momento, na região central da cidade, ontem à noite. A Força Tática do 2º Batalhão da Polícia Militar fazia rondas aqui pelo local quando avistaram um homem que já é conhecido nos meios policiais, né, entre eles, por ter diversas passagens e, inclusive, com o uso de crack. Desta vez, os policiais abordaram ele, fizeram a revista, mas não encontraram droga com ele em nenhum lugar da rua, armazenado, mas foram fazer consulta no sistema policial e verificaram dois mandados de prisão em desfavor do rapaz. Imediatamente, ele foi conduzido para a delegacia para retornar a cumprir a sua pena ao sistema prisional e, no boletim de ocorrência, não foi informado quais são esses dois crimes que o rapaz havia cometido. E ele estava levando consigo também duas cadeiras suspeita de furto, mas isso também não foi confirmado pelos militares. Eu volto com você aí no estúdio.